Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal da Nerd Nerd Games. Galera, vou começar aqui com vocês uma gameplay aqui, uma das gameplays, primeira parte aqui do Mario 3D World do Nintendo Wii U. Lembrando que eu estou jogando no emulador Semu para PC, a versão 1.1.12 do emulador e bora lá. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho e blá 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 blá. Agora que eu passei a primeira missão, eu não sei porque eu estou indo nela de novo, mas né, vamos lá porque eu passei e eu não estava em live. Não em live não, em vídeo. Então bora lá. Nossa, cara chata. Meu Deus. Todo 3D, mundo 3D. Ah. Controle desligou. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Perdi o meu fogo, velho Merda Perdi o fogo, velho Fazer mais uma Mais uma missão aí Duas Boss Salvando Eita Pula seu Fácil Ué pô tem mais Ah tá Ah tá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.